Como eu já estava em maus lençóis com a PIDE, eu fingi indiferença. Entretanto, o governador Alves Aldeia, bom homem, muito bom homem, me chama para o gabinete dele e diz, você ouviu as notícias em Portugal, já não tem que sair de Timor, de Timor. Porquê? No dia 14 de janeiro de 74, saiu uma entrevista minha no Northern Territory News, de Darwin, pela pena de um jornalista chamado Ken White, em que eu falei, dizendo prematóriamente, dentro de 7, 8 anos, o Timor português vai ser independente. E a entrevista saiu no dia 14 de janeiro de 74. Chegou a Portugal, a entrevista, na altura, Alves Aldeia, estava em Timor, quando a entrevista saiu, ele disse-me, você tem feito já muitas coisas, tem feito e dito muitas coisas, e eu sempre procurar protegê-lo. Desta vez, não vai ser possível, porque já chegou a Portugal. O que é que você quer que lhe aconteça? Vai à prisão? Vai preso? Ou sai de Timor? Ao seu governador, prefiro sair de Timor. E então, eu era para sair dia 27 de abril, estava tudo organizado, até inventarmos uma notícia no jornal Ecolocal, a dizer, o Ramos Horta obteve uma bolsa para estudar jornalismo em Melbourne, etc. Não havia bolsa nenhuma. Era só para não criar muita polêmica, controvérsia. Não havia bolsa, não havia bolsa, não havia bolsa, não havia bolsa.